Foi um ano de amor, um só sentido Só pensava em me casa com você Ter uma vida de amor tão colorida Muitas noites para nos satisfazer Uma casa em frente ao mar com muito espaço Uma rede para a gente adormecer Uma vida de amor sem embaraço Na certeza que juntos vamos viver Quando casamos temos direito em tudo Só não podemos com briga resolver Com carinho, só não com absurdo Na certeza que juntos vamos viver Com carinho, só não com absurdo Na certeza que juntos vamos viver Um ano de amor Eu vivi sofrendo Só por você Um ano de amor Eu vivi sofrendo Você pode crer Vive contigo Eu não pensei Em outra mar Eu vivi contigo E só com você Eu quero ficar Quando casamos temos direito em tudo Só não podemos com briga resolver Com carinho, só não com absurdo Com carinho, só não com absurdo Na certeza que juntos vamos viver Com carinho, só não com absurdo Na certeza que juntos vamos viver Um ano de amor, eu vivi sofrendo Só por você Um ano de amor, eu vivi sofrendo Você pode crer Vive contigo, eu não pensei Em outra mar Eu vivi contigo e só com você Eu quero ficar Um ano de amor, eu vivi sofrendo Só por você Um ano de amor, eu vivi sofrendo Você pode crer Vive contigo, eu não pensei Em outra mar Eu vivi contigo e só com você Eu quero ficar Eu quero ficar